A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é um prazer estarmos aqui apresentando o problema Reflexões da Fé, esse programa que vai ao ar todas as segundas-feiras a partir das 17h40 e nesses momentos que temos aqui, nós temos a graça e o prazer de estar entrando em seu lar com uma palavra de bênção, uma palavra de vitória e também uma palavra de alerta, uma palavra de consolo e é muito, muito prazer estar aqui nesta programação. Hoje, nosso querido pastor Iluí não pôde estar conosco, mas nós estamos aqui incumbidos de realizar esta programação. Lembrando que o programa Reflexões da Fé é um programa das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Campo de Apucarana, onde temos como nosso presidente, o pastor Daniel Salles, Ascioli, que tem cuidado deste campo e juntamente com os obreiros, tem desenvolvido um trabalho para ganhar almas para o Senhor. E hoje, nós estamos aqui nesta segunda-feira para, com alegria, poder trazer ao seu coração uma palavra de bênção para você. Eu quero hoje, neste momento, agora, fazer uma oração, também no início desta programação, para que a sua família já receba a bênção de Deus também. Logo, eu sei que o programa é uma bênção do início ao fim, mas eu quero convidar a você para orar comigo. Amado Deus, Eterno Pai, nós queremos agora glorificar e exaltar o seu nome. Quero orar por este irmão e esta irmã que está me ouvindo neste momento, me assistindo pelo canal RTV 38, aqui de Apucarana. Onde estiver chegando esta imagem, esta voz que o Senhor possa abençoar, possa dar vitória, dar a bênção do Senhor. Ó Deus, é a minha oração na abertura desta programação que eu faço em nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir agora uma linda página musical e logo em seguida nós estaremos voltando para dar os avisos da obra de Deus e também pregando a palavra do Senhor. Deus abençoe e seja edificado por esta canção em nome de Jesus. Deus abençoe e seja edificado por esta canção em nome do Senhor. Bíblia, tu és o presente, de Deus para o frente, na jornada desta vida. Bíblia, aberta a noite inteira, em minha cabeceira, sublinhada em um lugar qualquer. Bíblia, aberta a noite inteira, sublinhada em um lugar qualquer. Bíblia, aberta a noite inteira, sublinhada em um lugar qualquer. Bíblia, aberta a noite inteira, sublinhada em um lugar qualquer. Bíblia, aberta a noite inteira, sublinhada em um lugar qualquer. Bíblia, aberta a noite inteira, sublinhada em um lugar qualquer. Bíblia, aberta a noite inteira, sublinhada em um lugar qualquer. Bíblia, aberta a noite inteira, sublinhada em um lugar qualquer. Venha, és abuso lá em alto mar Nada se compara, és a joia rara Que ornamenta sempre o meu lar És ao mesmo tempo rosa e lírio Dos meus olhos o bolírio Lente da minha visão Nada onde Cristo brava Com seus dedos a palavra Dentro do meu coração Nada onde Cristo brava Com seus dedos a palavra Dentro do meu coração Ok, estamos de volta e eu quero agora, neste momento Trazer aqui para você as programações da nossa igreja E também esta programação que alcança todo o campo de Apucarana E antes disso eu quero dizer para você que Domingo passado nós tivemos comemorando o dia da Bíblia Façamos por uma semana de comemoração da Bíblia Comemorando este livro ao qual está aqui em minhas mãos Onde é a nossa regra de fé e conduta A igreja do Jardim Ponta Grossa esteve programando ali uma caravana Uma passeata, uma carreata ali no bairro do Jardim Ponta Grossa E nas suas imediações Foi uma bênção a presença do pessoal ali colaborando com o trabalho Foi muito bom e o nome do Senhor ele está sendo glorificado Então que a palavra de Deus ela jamais deixe de ser para você uma bússola Jamais deixe de ser para você o caminho que leva a salvação Continue crendo sempre na palavra de Deus Pois ela é a pura da verdade Ela é a pura verdade e sem ela nós não conseguiremos chegar a lugar nenhum Meus irmãos Esta semana é uma semana que inicia-se uma bênção de Deus Nós já temos programações em nossas igrejas Na terça-feira temos o culto de ensinamento Ali a nossa igreja começa a partir das 20 horas Nosso pastor tem dado um ensino ali para nós Onde temos falado, temos ouvido aliás Falando sobre conselhos da Bíblia Que você possa participar conosco a partir das 20 horas Às quintas-feiras também nós temos ali o trabalho com o circo de oração Temos também no sábado o culto com a nossa mocidade Domingo pela manhã a escola bidominical E à noite um grandioso culto de louvor e engrandecimento ao nome do Senhor Temos também a nossa terceira idade reunida na sede Reunida também ali no parque Ali no Jardim Ponta Grossa Onde os nossos irmãos da nossa terceira idade Eles têm ali dedicado o seu tempo Para poder também servir ao Senhor E isso é muito bom Então se você está aqui nos ouvindo nesta tarde de segunda-feira Sinta-se agraciado pelo poder e a unção do Senhor Jesus Procure uma das nossas igrejas No campo de Apucarana Todo o bairro existe uma igreja aberta Uma porta aberta Ali temos os nossos obreiros, os irmãos Com as suas esposas Para atendê-lo com muita graça Atendê-lo com muito respeito Então que você possa realmente estar Dedicando um momento ao Senhor Afinal de contas Vale a pena servir ao Senhor Eu quero convidar você A fazer uma leitura bíblica comigo neste momento Onde nós já ouvimos aí os avisos Ouvimos aí também Uma linda canção para o nosso elevo espiritual Mas eu quero agora também falar com você Que está me ouvindo Uma porção da Palavra de Deus Se você quiser assim abrir sua Bíblia O Evangelho segundo Mateus No capítulo 4 A narrativa bíblica vai falando sobre Jesus sendo tentado no deserto Eu quero fazer essa leitura bíblica para você Capítulo 4 de Mateus Versículo 1 Que diz Então foi conduzido Jesus Pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo E tendo jejuado 40 dias e 40 noites Depois teve fome E chegando-se a ele O tentador disse Se tu és o filho de Deus Manda que estas pedras Se tornem em pães Ele porém Respondendo disse Está escrito Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda a palavra Que sai da boca de Deus Eu quero ler para você também aqui O versículo de número 6 E disse Se tu és o filho de Deus Lança-te de aqui abaixo Porque está escrito Que aos seus anjos Dará ordens ao teu respeito E tornar-te-ão nas mãos Para que nunca tropeces com teu pé Em pedra alguma Disse-lhe Jesus Está escrito também Não tentarás o Senhor Teu Deus Versículo 8 Novamente o transportou O diabo a um monte muito alto E mostrou-lhe todos os reinos Do mundo e a glória deles E disse Tudo isto te darei Se prostrado me adorardes Então disse-lhe Jesus Vai-te Satanás Porque está escrito Ao Senhor teu Deus Adorarás E só a ele Servirás Meu irmão, minha irmã Você que me ouve nesta tarde De segunda-feira No programa Reflexões da fé Esta é uma passagem Muito conhecida Da palavra de Deus Onde o nosso mestre O nosso Jesus Ele que deu a vida Por nós na cruz do Calvário Antes disso Ele passou por experiências Que eu e você No nosso dia a dia Muitas vezes nós também passamos Por várias experiências Se nós formos enumerar aqui Quantas vezes nós passamos Por dificuldades Quantas vezes nós passamos Por privações Muitas das vezes Nós passamos por problemas Dentro do âmbito familiar Âmbito financeiro Na empresa Nos negócios Enfim Várias são as nossas lutas Várias são as nossas lutas diárias Onde verdadeiramente Nos parece estarmos andando Em um deserto Muitas são as nossas lutas Muitas são as nossas dificuldades Mas agora eu olho para a Bíblia Sagrada E eu observo Que Jesus na condição De humano Na sua condição humana Ele foi tentado A Bíblia fala Que ele ficou durante Jejuando Quarenta dias E quarenta noites A Bíblia vai dizendo Que depois Que ele Sentiu fome Depois ele teve fome Aí Chegando-se a ele O tentador Chegou o tentador O que que isso nos ensina? Ensina que o nosso adversário Ele Jamais Ele vai chegar a você Se você estiver Devidamente capacitado Devidamente fortalecido Isso é certo Nós podemos observar Muitos exemplos Nós podemos observar Muitas coisas Que acontecem No nosso dia a dia Onde Quando a dificuldade Aparece a nós Quando a dificuldade Se apresenta Se nós estivermos Num estado psicológico Bom Se nós estivermos Fortalecidos Aquela dificuldade Naquele momento Que em outra ocasião Pareceria enorme Para nós Ela se torna Administrável Então quando nós Olhamos aqui Para esta palavra Nós podemos entender Que o Senhor Jesus Ele quis nos ensinar Ele quis nos dar Esta lição De que quando Nós estamos Fortalecidos O adversário Ele 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 até Tenta Ele Ele fica como Aquele estágio Aquele estágio Ao De redor Não é Agora o problema É que quando Nós damos Lugar ao adversário Ele sai Do de redor E ele Vem ao redor Agora eu fico Observando A pessoa De Jesus O nosso salvador Sendo tentado Pelo adversário E ele vai Dizendo Que Ele sabia Que Jesus Estava com fome O que eu quero dizer Isso O que eu quero dizer Para você Neste programa Desta tarde De segunda Que o adversário Ele é sagaz Ele é sujo Ele entende E ele sabe Qual é a sua fraqueza Ele sabe Qual é a minha fraqueza Ele sabe Onde é Que ele pode Atacar Onde é Que ele pode Chegar E Jesus Ele foi Claro E nos deixou Uma receita Para mim Para você Que vivemos Nesta época Essa receita Serve Para toda Geração A palavra De Deus Ele sempre Disse Está escrito Meu irmão Minha irmã Se você Se nós Estamos passando Por dificuldade Nós devemos Vencer o maligno É pela palavra De Deus Porque Sujo ele é Sagaz ele é Ele é Tentador Ele não Ele não tem pena Ele não tem dó Então ele deve E ele fala Para mim Para você E ele chega Tentando nos acusar Tentando nos derrotar Mas escute Assim como Jesus Venceu No deserto Assim como ele Passou por essa Dificuldade E ele venceu Porque ele é Sempre vencedor Aleluia Jesus é sempre Vencedor E eu te convido Nesta tarde Para que você Também seja Um vencedor Pastor Como que eu Faço Para eu ser um vencedor Para você ser um vencedor Você tem que estar Do lado de Jesus Você tem que estar Aos pés do Senhor Olha Não foi por falta De opções Que o Senhor Se deixou ser vencido Não Ele ofereceu pão Ele ofereceu reino Ele ofereceu proteção Ele ofereceu tudo O que o homem busca hoje Hoje o homem busca poder Hoje o homem busca Geralmente estar acima do outro Isso tudo foi oferecido A Cristo E Jesus Ele nos ensinou Deixou esta palavra Para que eu e você Pudéssemos estar fortalecidos Então eu quero neste momento Convocar a você Aceite a Cristo Como seu salvador E você vai ter força Para vencer o maligno Eu quero orar com você Nesse encerramento Desse programa Pedindo a bênção E pedindo a graça Para a sua vida Que Deus abençoe você Que você possa receber esta palavra Nesta manhã Nesta tarde de segunda-feira Com aquele sentimento De que você Pode vencer Estando com Cristo Clube a sua cabeça Vamos orar Amado Deus E eterno Pai Nós queremos orar agora Senhor Por este irmão E esta irmã Que está passando Senhor Por dificuldades Que não tem conseguido Vencer as tentações Que lhe tem aparecido Lhe tem apresentado Senhor Eu venho orar neste momento Pedindo a tua graça A tua bênção A tua misericórdia Que eles Que ela e ele Possa estar verdadeiramente Estar diante do Senhor Sendo ali Pai Tratado pelo Senhor Não sei o deserto Que este irmão E esta irmã Estão passando Não sei o deserto E que fase Que ele está passando Mas eu oro ao Senhor Fortaleça ele Fortaleça ela Essa família É a minha oração Que eu faço Em nome do Senhor Jesus Meu irmão Foi um prazer estar contigo Com você Na sua casa E nós queremos Deixar para você O nosso abraço E nós estaremos aqui Em outra oportunidade Se assim Deus Nos permitir Se assim Deus Nos conceder Que a graça do Senhor A bênção de Deus Esteja sobre sua família E que com o Senhor Do Espírito Santo Venha estar sempre A sua casa Sobre todo o seu lar Em nome de Jesus Amém Oi, bom dia Estou passando Para desejar Que seu dia Seja muito feliz E abençoado Que as bênçãos Do Senhor Sejam derramadas Sobre você E sobre toda a sua família Que não venha Faltar a paz O amor A humildade A união E a caridade Dentro dos nossos corações Que Deus te abençoe Te ilumine Te guarde Te proteja Hoje e sempre Tchau